Ah, maridoado, sei lá de seus brinquedos, tudo jogado, né? Esse fogão de lenha aqui era da sua avó. Vou guardar, mãe. Vem guardar esses brinquedos. Tô indo. Já guardei, mãe. Agora a gente vai brincar de outra coisa. Vem, Vitinho. Eu vou jogar Atari primeiro. Só depois que eu jogar Atari que eu vou brincar. Menino chato. Então vem jogar comigo, senão não vou brincar com você. Tá bom. João, Vitinho, você vai jogar só meia hora. Não vai ficar com a cara na televisão, não. Eu vou marcar no relógio. Meia hora. E eu vou tá vindo aqui desligar. Ah, menino. Ô, Vitinho, vamos brincar. Tô indo, peraí. Não vou brincar lá fora, não. Vem cá. Tô guardando Atari, peraí. 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 Tô guardando Atari, peraí.